Eu tenho um carro aqui, por exemplo, que é um, como o Paulo disse, um carro que é pra trabalho, uma 2004 Dodge Run, que é uma picape heavy-dura. Esse carro, ela aguenta peso. Ela é 1.500, mas ela tem o motor V8. Então você pode colocar peso, você pode puxar trailer, você pode puxar barco. O motor dela comporta esse peso. Olha que bonita que tá inteirinha, nem parece que é de trabalho essa. Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do Canal Perguntas. Fala aí galera, beleza? Fala Cris! Oiê! Estamos aqui... O que foi, Cris? Eu voltei. Voltou, a Cris voltou, ainda bem porque o pessoal não tá querendo ver a careca do Maurício mais. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre carro de trabalho. Porque quando você chega aqui, você vai trabalhar, né? Acho, pelo menos, que você vai trabalhar. Se você não for, sorte tua, mas nós, normais, temos que trabalhar quando a gente chega pra América. E a chance de você trabalhar de peão é muito grande. Então, um bom peão precisa de um bom carro, né Cris? Exatamente, mas não é aquele imigrante Nutella como mesmo. É, Nutella não. Nutella vai querer fazer o Uber e a gente mostra. Tem um monte de carro pra Nutella. Nós vamos mostrar hoje pra imigrante raiz, sangue no zóio, aquele que vem pra fazer dinheiro. Então, o que acontece... O Paulo sempre chega aqui, vamos fazer uma coisa diferente. Eu tive uma brilhante ideia, não foi ele não, tá? Fui eu, gente. Dá uma instrução de como é que funciona o carro. Muitas pessoas chegam aqui e falam assim, Poxa, você não leva a gente pra comprar um carro de 4 mil, 5 mil no leilão? A gente já falou em outros vídeos que é muito complicado. Porque um carro nesse preço, ou um pouquinho até que seja mais, a gente recebe o carro, a gente tem sempre que fazer algum tipo de reparo. Nem que seja freio, ar-condicionado, troca o óleo, blá blá blá. No mínimo, você gasta entre 500 e 700 dólares pra colocar o carro do jeito que você merece. E na qualidade CarPoint. Então, a gente vai tentar te mostrar hoje o que isso significa na prática. Eu tenho um carro aqui, por exemplo, que é um, como o Paulo disse, um carro que é pra trabalho. Uma 2004 Dodge Run, que é uma picape heavy-dura. Esse carro, ela aguenta peso. Ela é 1.500, mas ela tem o motor V8. Então, você pode colocar peso, você pode puxar trailer, você pode puxar barco. O motor dela comporta esse peso. Olha que bonita que tá inteirinha, nem parece que é de trabalho essa. Aí a galera que chega, que tá acostumada com carro zero no Brasil, fala assim, ah não, esse carro é 2004. Mas tá bem conservada pra ter de trabalho. Pois é, o que acontece, gente? O que a gente, a visão da CarPoint é o seguinte, não é beleza. Fala, Cris, é isso aí. É qualidade. Qualidade, gente. Qualidade. O carro pra trabalhar. Não, é pior que a verdade, ó. Vou falar pra vocês. O importante é o que tem embaixo do capu. Exatamente. Não é? Porque nós estamos falando de carro de trabalho. Claro que ninguém quer um carro caindo aos pedaços, né, Cris? Também ninguém merece. Lógico. É. Então assim, esse carro, ele não tá batido. Ele não tem nada enferrujado. Aí, por exemplo, olha só. Tem um negocinho aqui que não tá completo. Ah, não. Isso aqui eu não quero mais. Aqui, ó. Até tá pintado. Pois é. Ah, não. Não quero carro pintado. Mas, gente, é isso aí. Carro, esse carro, provavelmente, quando vocês começarem a trabalhar com ele, vai ficar pior do que ele tá. Mas a importância é... Sabe o que eu fiz quando eu recebi esse carro? Fala pra nós, Cris. Eu troquei as pastilhas de freio da frente e de trás. O ar-condicionado tava meio a boca. Se vocês vissem como é que tá calor aqui hoje, gente, não tem que acreditar. Aí, a gente teve que fazer um boot no sistema de ar-condicionado. Eu posso chegar e ligar e pedir um ar-condicionado recondicionado. Mas vai sair daqui da loja feliz da vida. Daqui a dois meses ele vai quebrar e aí você vai ter duas opções. Ou você vai gastar uns 500, 600 dólares pra arrumar. Ou você vai passar o resto da vida desse carro trabalhando todos os dias sentindo calor. E isso a gente não quer pra você. Então eu peguei e troquei o sistema de ar-condicionado, que é o compressor, o evaporizador e o dryer novo. Então ele tem garantia de peça desses carros. Porque é assim que eu acho que você merece. Uma coisa bem legal que a Cris falou é que a maioria, vamos generalizar, a maioria das lojinhas de carros não fazem isso. Eles tiram de lá e eles falam pra você, ó, a gente fez o teste, tá tudo bonitinho, tá. Olha, a Cris, a outra Cris que tá lá dentro, trabalha aqui, ela tava falando, Paulo, essa Cris nem viu ainda. Paulo, até pastilha de freio eles trocam. É uma coisa que a gente fala. Não, um detalhe, uma outra coisa. Quando a gente liga pra prauto peças, a gente tem três tipos de pastilha de freio. Não sei se vocês sabem disso. Tem aquela basicona, que eles chamam de silver pads. A gente tem o gold pad e tem o ceramic, que é o prata, o ouro ou de cerâmica. Cerâmica é realmente pra um carro mais esportivo, um carro que vai correr mais, bababá. Eu não coloco a silver aqui, nem nenhum carro nosso. A gente só coloca pastilha gold, que é uma pastilha mediana pra mais. E outra, gente, vocês sabiam que em todos os carros da Carpota a gente só coloca gasolina premium? Isso é mesmo. Eu falo isso pros meus clientes. Gente, se você puder, coloque gasolina premium. Vai fazer diferença de 5, 6 dólares no seu tanque. Mas a qualidade do seu carro vai melhorar muito mais. Então, por isso que a Carpoint se diz que vende qualidades. Deixa eu te mostrar uma coisa. A Cris tá com sangue nos olhos hoje. Você já percebeu que o bicho tá pegando. Fala, é isso aí, Cris. A Cris tá com sangue nos olhos hoje. O Maurício que não anda direito, que ele vai apanhar hoje. Olha o motor, gente. Nossa, limpa assim. É isso aí. 2004, né? Aham. O carro tem 98 mil milhas, Paulo. Ele nunca foi batido. Esse carro, a gente troca todos os fluidos. A gente checa a bateria. A gente repõe todos os filtros. Nesse carro especificamente, eu tenho uma lista de tudo que foi feito no carro. Cada um é de um jeito. Mas nesse aqui, por exemplo, ela fez tudo o que eu falei. E também a suspensão, que não é nada demais. São os braços. Tem uns dois bracinhos, que a gente chama de tire rod, que ele fica com o carro um pouquinho assim. A gente trocou. Normalmente, isso não vai dar problema de motor. Isso não vai dar só conforto pra você. Então, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso goal. Fazer com que você compre um carro que além de te servir pra trabalhar, te dê conforto e te dê segurança. Segurança, com certeza. É por isso que a galera volta. Cris, falou pra caramba já. Vamos mostrar o carro. Fala de novo, Cris. Esse é um Dodge Ram 2004. 98 mil milhas. Exatamente. Clean Carfax. Clean Carfax ali em cima. Já tá prontinho. Dentro tá limpinho. Ó, galera. Tipo assim, não é querendo falar não. Mas tá... Olha, nem parece que é um carro de trabalho. É um carro de trabalho, gente. E detalhe, eles são seis lugares. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, Mauro. Mostra, Cris. Se você... Você pode usar... Ah, cabe gente na frente também. Exatamente. Você pode usar como duas pessoas aqui ou três. Então são cinco ou seis pessoas. São seis seatbelts. Cabine dupla, que eles chamam, né? Uhum. E detalhe, nove, novecentos e noventa. Nove, nove, seis... Cabelo! Nove, novecentos e noventa. Coloca aí pra nós. Então assim, você tem... Ó, detalhe. Os nossos pneus, no mínimo, no mínimo, 70% de uso. Mínimo. Olha aí, ó. Você não vai sair daqui com o pneu careca. E se eu tiver que trocar o pneu que ele tá, coisa... Eu coloco o pneu... A Cris tá melhor que o Maurício hoje. Eu nunca mais sabia do Maurício, não. Cris, qual que é o mínimo de entrada? Cheguei hoje com sangue no zóio. Vou trabalhar carregando pedra. Então, carro de trabalho, a gente tem uma pouquinho de diferença. Mas eu diria que esse carro aqui é um de 3.500. A gente consegue. 3.500 de entrada, você sai com esta máquina. Isso não é um carro, isso é um trator. V8. Puxa barco, jet ski. A Cris no outro vídeo falou que ela coloca o jet ski lá em cima. Não sei como. Tá aí. Tá lindona, né, Cris? Tá muito legal. E até de lata. A única coisa que tá feia, não é nem a lata, é aquele plástico. Mas é a de trabalho aqui, ó. Então, assim, isso é inevitável. E não é a cosmética. A questão é a qualidade. Porque, dependendo do que você vai trabalhar, se você vai trabalhar bem com frame, essa parada aí é pra você usar... Carregar a coisa em cima, ó. Exatamente. Aqueles tubos, né? Então, enfim, gente, carro de trabalho é isso aí. O importante é qualidade. E sem falar tanque cheio. Só pra encher o tanque, já vem uns 50, 60 dólares. Tanque cheio e SunPass. Se você pedir, falar que viu aqui no canal Perguntas, eles metem o adesivo do SunPass, registra pra você e enche o teu tanque. Com gasolina premium. Exato. Ué, a gente sempre faz galinha com gasolina premium. Pode ter certeza. É isso aí, galera. Beijo, valeu, Cris. Um beijo. Qualquer coisa, liga aí. A gente te avisa. Coloca o telefone de cabeça. 407-240-0300. Ou então manda um e-mail pra gente. Qualquer dúvida, eu respondo. Qual que é o e-mail? Cristiane, arroba carpointoverlanda. Coloca aí cabelo. Também mete o link da Carpoint. E segue eles também no Instagram, pra que daí você vê tudo de uma vez, né? Exatamente. Então fala tchau, Cris. Beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma